Como que come com uma pessoa dessa assim, ó? Apoiado mesmo, assim, na coxa. E ele tá aqui falando, neném, me dá um pedaço. Vidrado aqui no meu prato. Querendo, lambendo, beijo. Dá vontade de dar, mas não pode. Ai, meu Deus. Gente, como é que tá a dieta de vocês? Porque a minha tá excelente. E hoje eu tô comendo é assim. Nota se falta alguma coisa. Talhei, hoje a minha comida é na mão. Cortei meu tomatinho assim, compridinho. Olha. Muita judiação, olha. Opa, soca. Tá dando, não dá? Cara, ele pede muito. Meu Deus. O que foi? Não pode. Oso de galinha te mata, paçoca. Você só come ração. Não pode. Não pode, neném. Não pode. Caramba. Paçoca saliva muito. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu vou não pôr.